E aí, amigo da tela! Hoje eu vou ensinar você a parcelar o valor da fatura do seu Ourocar em até 24 vezes e ter um respiro extra para organizar as suas finanças se precisar. Você pode aproveitar essa vantagem pelo app do Banco do Brasil e é muito simples. Primeiro, acesse a área de cartão no menu principal do app. Depois, acesse a opção Pagar Fatura e Parcelar Fatura do Mês. Agora você escolhe a melhor condição de parcelamento, segue os passos e digita sua senha de seis dígitos. E pronto! Aproveite esse benefício e tenha um respiro maior nas contas do mês com a ajuda do Banco do Brasil. Se você gostou dessa dica e quer ver mais, é só ficar de olho aqui nas redes do BB que eu vou estar por aqui para ajudar você. Até a próxima!